Música Fala e pro Sobrador aqui quem fala Hello e bolera Hoje estamos aqui com o nosso episódio da nossa série Mano e vamo que vamo Deixa eu pegar aqui o nosso livro Nosso livro Yeah Que é o Arcane Compendium Bom, a gente tem essa lista de coisas aqui Eu vou deixar na guilds aqui E bora, velho Bom, eu falei que eu ia fazer o portal em off Só que eu não fiz Então, sorry me, sorry me, ok Que sorry 1 E deixa eu ver aqui uma coisa, que é um negócio do portal, velho O portal é muito difícil de se fazer, velho Um negócio assim, peraí Nossa, velho É muito difícil, mano, peraí É um, dois, tem que saber quantos Três Três Aí eu tenho que fazer bloco de Caraca, moleque É muita coisa que eu vou ter que fazer, velho Muita coisa do portal Mas quando eu fazer, fica tudo de boa A gente não vai precisar Mais modificado, ok? Tá Bom, fiz aqui Quatro Coisas de esmeralda, né? Então, de boa Vai, ó A gente vai ter que subir aqui E aqui também Um, dois, três Aí coloca assim Aí coloca assim De boa Tá Agora a gente vai ter que fazer escadas Escadas E são bastante, velho Bastante escadas Eu acho que eu vou ter que fazer no máximo Vamos ver, velho Acho que Nossa, bastante, velho Bastante escadinha Bastante escadinha Bastante escadinha Bastante escadinha Inha, inha, inha Bastante escadinha Bastante escadinha Vai, coloca assim Aí eu coloco três Três tá bom, velho Três Da hora E doze Deu doze aqui Eu acho que vai dar certo Né, peraí É No estreia Talvez vai dar certo Talvez Bem, talvez mesmo Vai dar certo Calma aí, ó Eu tenho que colocar aqui Virado de cabeça pra baixo Aqui é a mesma coisa Aqui eu vou ter que subir Peraí Aqui eu tenho que subir aqui mesmo Depois eu vou ter que pegar Essas coisinhas Eu vou ter que colocar um assim Um assim E um aqui no meio Boa Tá Eu vou ter que pegar Um machado Que eu acho que eu tenho aqui Com certeza eu tenho um machado Se eu não tiver Pelo amor de santo Bom fim Meu Deus Esse cara é muito burro Que eu não fiz um machado Né, então Nem Então Esse cara vai ter que ter um machado Boa Eficiência dois É até melhor Vai, ó Deixa eu já vir aqui Pegar Né Vou pegar assim Vai, Lady Boa Boa Já pegar aqui, né Já pegar aqui Certinho Uhum Orepenks Boa Tá Agora eu vou ter que colocar um lectern aqui Certo E aqui eu vou ter que colocar minha lever Hum Da hora Isso vai ser a cara do portal Né Aí depois A gente vai ter que Fazer um negócio Meio Meio chatinho Aqui Bom Essa imagem aqui Eu já vi Eu tô vendo tudo por imagens Galera Tá E do lado A gente vai ter que Usar já o O coisinha aqui, ó O médico Uau Ok O médico Uau Um, dois, três E aqui Um, dois, três Da hora Da hora Ficou legal Ficou legal Ficou lindo E aqui, ó A gente vai ter que fazer a mesma coisa Se eu não tô enganado, velho A gente vai ter que Deixar um espaço Putz Já até esqueci, mano Não tô esquecendo Não tô esquecendo Eu vou ter que fazer a mesma coisa que mimo Ó Deu Ficou legal Ficou legal Ficou lindo Ficou legal Né Aí eu vou ter que colocar um aqui Um bloco aqui Vou lá Ih Uau Eu ia já colocar direitão, hein Mas Deu Ficou assim Aí A gente vai ter que colocar os blocos Assim, né Aquele 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 escadinha lá Como vocês sabem, né Vou até Vou até colocar por aqui, ó Deu Coloco assim Assim Aí eu vou ter que colocar as escadas Aqui em cima, né Pera aí, ó Deu Aí coloca assim Assim E assim Boa Aí eu tenho duas Quis Que eu acho que é assim que coloca Mano Vou ter que ver aqui na imagem Pera aí É assim que coloca mesmo Tá certo Tá E agora eu vou ter que colocar um negócio aqui Um negócio aqui Né Da hora Lindo E agora eu vou colocar o meu crafting altar E se ele ficar Da cor Do bloco Ao lado É que ele está certo Vai Vai, vai ficar certo ou não vai? Eita Ah, é Tem um aqui no meio Ah Subição meme Subição meme Vou ter que minerar mais séries Pra colocar um bloco Um simples bloco de Ok Pelo menos Não é muita E é fácil de achar Então Bora Bora Voltamos aqui Pegamos algumas esmeraldas Eu peguei aqui nove Cheguei aqui a pegar nove Não Cheguei a ficar com nove Aliás E aí Eu estou voltando aqui Para a gente fazer o nosso bloco E o nosso portal estar feito Ok E bora Velho Bom Deixa eu já fazer aqui o bloco Aí vai ficar bonito Boa Fiz 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 Deu Agora é só chegar lá e pá Quebrar Quebrar Aí já vai ficar certinho Vamos ver Se a gente fez o portal da horinha Aqui Aí eu tenho que colocar aqui embaixo E Cabum Vai 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 Tá certo? Ui, tá certo, mano? Deixa eu Até na foto aqui Diz pra mim Diz pra Ah, deu certo Tá vendo? Ele mudou aqui de bloco E ficou muito lindo Ficou muito maravilhoso Deixa eu quebrar esse bloco aqui também E GG Desculpa eu Batei no microfone E Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo, hein? Gostei Tá Bom E agora Pra gente ver as nossas magias A gente tem que colocar Esse negocinho Aqui Ó Ficou lindo, hein? E o óculos Eu vou ter que colocar ele Aqui Tum 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 Ele tem aquela visão lá, ó É aquele Eu esqueci como é que chama Aquela ilusão de ótica, né? E olha como é que ficou aqui Olha como é que ficou Legalzinho Né? O nosso local aqui, ó Hum Aqui a gente vai fazer a nossa magia, né? Eu deixei esse espaço por aqui A gente vai fazer mais coisas ainda Então, né? Então, né? E bora, velho Bom Agora Ficou muito bonito E a gente vai fazer Uma magia básica, bom? Já que a gente fez um local de fogo A gente vai ter que fazer uma magia De fogo, ok? Então, a magia que eu vou fazer Ó, tá vendo aqui, ó A gente tem três pontos pra aprender Né? Depois a gente vai aprender É, o ponto defensivo E o ponto de utilidade, né? Que você pode usar em você mesmo, no caso E bora, velho Bom É, eu vou colocar aqui Ofensiva Eu vou colocar o Projectile Né? Que é uma magia de começo, né? Você sempre vai usar essa magia Eu vou ter que colocar o Force Damage E aí eu vou colocar uma magia normal Ou uma magia de fogo Bom Eu vou já ir pelo caminho do fogo E depois a gente vai ter outros caminhos aqui Mas aqui também vai ter uns caminhos da hora também, né? Que é o Knockback É o gelo, né? Mas sei lá, velho Também tem o Furacão, né? Tem uns negócios muito legais aqui Ainda mais tem o Damage Bom O que eu vou querer aprender aqui Vai ser o Fire Damage, ok? Então esses daqui é o que eu aprendi agora, ok? Então eu posso fazer uma magia de fogo, no caso E agora eu vou ter que fazer aqueles livrinhos, cara Aqueles livrinhos que é o... Ai, é... Como é que chama? Book Book and a Quill Book and a Quill Bom, vai precisar de um Inxec Eu vou ter que visitar aqui, ó Ah, eu queria ter flecha agora, velho Peraí, eu vou ter que visitar aqui um negócio Ficar pertinho dele aí de proteger Só que eu tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Ai, caralho Eu não tô conseguindo ver direito Calma É por aqui, hein? Ai, a tela é esquisita aqui E... Dropou Dropou 3 Inxec aqui pra mim Boa Hum? Eu não subi aqui Não, não, não Não, não Ai, toma aí Ai, ai Subi, subi, subi Subi Boa, da hora, lindo E... Tá, agora eu vou ter que juntar um Inxec com o quê? Inxec, Feeder e Book Tá, da hora Da hora, da hora é que... Nossa, pensei que eu não tinha Pensei que eu não tinha, mas tenho Pensei que eu não tinha, mas tenho Né? E peraí Aqui, aqui tá a comida? Não, não é aqui É aqui Não, não é aqui É aqui Ó Esse aqui Já ia esquecendo onde que tá as coisas, né? Peraí Hum... Cadê minha Feeder, velho? Cadê minhas Feeder? Tá aqui, ó Tá, da hora E deu Agora é só fazer aqui o Book O Book Não, incrível E... Incrível o Book E o Book eu coloco aqui Eu coloco com a Inxec Inxec E coloco aqui a Feeder E fizemos aqui o Book and the Quill Né? Agora que vem a parte complicada, né? Bom, eu vou ver se eu tenho mais comida aqui Porque... Nossa, velho Esse modpack Dá uma dica pra vocês, velho Pega muita comida Pega muita comida Né? Coisa que não tem aqui comigo Mas... Não tem muita comida Dica pra vocês Dica... Dica do mano Nick Leo Que criou um modpack Nossa Vai, ó Eu vou... Eu já vou mostrar aqui pra vocês Ó, aqui, ó Tá vendo? Aqui que faz a mágica Né? A magia no caso E aqui você coloca E já formou, né? Aí você vai ter que colocar o Projectile Colocar o... É... O Force Damage E também o Fire Damage E o nome dela vai ser... Ahn... Foguinho Foguinho Vamos colocar o nome dela De foguinho E... Pá Peguei aqui, né? Foguinho By Nick Leo Ai, ai, ai E aí eu coloco aqui E ó... Ó... Peraí, espera Deixa eu ver aqui, ó Aí entrou aqui, né? O Crafting Alter Né? Que tem vários aqui, né? Só apareceu agora Né? Coisa que podia ter aparecido antes Só que o que eu fiz Por exemplo, de Iron, né? Era mais simples Mas... Quanto mais força você colocar aqui em cima Que nem... Ah, eu vou colocar um de diamante Né? Que nem aqui, ó Esse daqui Ele tem uma força boa Porque tem um bloco de diamante Mas também, no caso também Não é muito boa Porque tem quartzo Né? Ou seria bom eu fazer esse daqui Só que eu não tenho muito diamante Tá vendo, ó? Então, ó Olha aqui, ó Vai, tá mostrando os efeitos aqui, ó Redstone Effect Gold Effect Moonstone Effect Sunstone Effect Então, o nosso dá oito de efeito Né? Oito de efeito O nosso é um dos melhores Só que o Moonstone Dá mais E esses daqui São os mais difíceis de pegarem, né? E aí, né? O nosso dá um pouquinho mais de efeito E fica muito badass aqui Os nossos efeitos Não é efeito que eu falo assim Sua magia fica mais forte de começo, né? E dá pra você fazer magias Maiores também, né? E, bom Bora fazer aqui, ó Já o nosso A nossa magia Bom, a gente vai Sempre começar Sempre Por uma Blank Rune Então, deixa eu já procurar aqui, ó Blank Blank Run Black Rune Não é, né? Vai precisar de umas De umas pedrinhas De umas pedrinhas Sempre quando a gente for começar uma magia A gente vai precisar de uma Blank Rune Né? Tipo, mesmo que ela for Magia mais foda do mundo Vai ter que começar com a Blank Rune Ok? Já que eu não tenho pedregulho Aliás, aqui Eu vou ter que transformar, né? Vou ter que transformar Aqui Tá difícil, né? Tá difícil, né? Deixa eu colocar assim Ó, como é que é? Acho que é assim, né? Um negócio assim Boa Dos Blank Rune E agora eu vou ter que jogar lá E ver Qual que é o Rune Ah, não Se bem que dá pra olhar ali no livrinho O que vai precisar, né? Então, peraí Deixa eu pegar aqui a Blank Rune Né? Vai precisar de uma Blank Rune 21 Dust Peraí Deixa eu jogar aqui o Blank Rune Né? E agora vai precisar de um 21 Dust Arrow Snowball Red Rune Iron Sword Flint and Steel Spell Parchment Boeira Eu dei um corte aqui, né, mano? Porque eu tentei gravar Depois aqui E ficou muito ruim, né, velho? E aí eu resolvi Voltar aqui Né? Boeira Voltamos aqui, velho Eu peguei aqui A Snowball E a Flecha, né? Que demorou um tempo Pra eu fazer isso E tals, né? E agora eu tô voltando aqui Pra minha casa Até meu peitoral Quebrou, então, né? Eu vou ter que já Colocar outro Né? E bora, velho Bom Vai colocar ali O 21 Dust Né? A gente tem o 21 Dust Aqui Bora colocar lá E 3, 2, 1 E bum Né? Agora vai precisar Da Flecha Buf Vai precisar Da Snowball Buf Vai precisar Da uma Red Rune É Red Rune Red Rune Bem A gente vai ter que ver Como é que faz isso Ah, eu acho que é com A Blank Rune Né? Que a gente tem aqui Né? E aí vai ser mais Um negócio de flor Né? De eu ter que pegar flores E aí vai ter que juntar É... A... 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 A flor A flor Vermelha tingida Com a Rune E eu acho que vai dar A Red Rune Vamos dar uma olhada Aqui se é isso Não é que eu Nem sei o craft Direito aqui Bom, pera aí Eu tenho que colocar assim E aí depois A... Ih, deu Caraca, deu certinho Tá, eu acho que depois disso Vem a Iron Sword Né? Então a gente vai ter que fazer Certinho De boa na Lagoa Né, velho Então bora lá, né? Chegar lá e jogar Essa Rune aqui Né? Tá ligado? Meu irmão Tá ficando aqui de noite Bem, então né A gente vai ter que dormir, né? Bom, vai ter que aparecer De uma Iron Sword Eu vou ter que ir lá Fazer uma Iron Sword Aqui Eu tenho Stick Aqui na minha mentira Mas não tenho Ou eu devo ter Lá no... Aqui, ó Por aqui eu vou ter que ter Algum Stick, velho Pera aí, ó Tá, que eu peguei Alguma coisa Pera aí Stick, Stick Aqui Stick Boa Um Stick Agora eu vou ter que colocar Mais um, dois Boa E aí vai fazer A espada de Iron Iron Né? E vamos colocar assim E voar GG Iron Sword Feita Vamos jogar lá, né? E vamos ver qual vai ser o próximo item A ser pedido Né? Vai, vamos ver Outra Red Rune Caraca, velho Caraca Eu vou ter que Procurar Vou ter que procurar Calma Vamos Aqui, ó Vou deixar Eita What? Voltou Uma espada Pra minha mão Velho Será que Não foi lá Pro Pro Recipe Pera aí, velho Ah, não Foi, foi, foi Então eu vou jogar Essa espada Fora aqui, velho Jogar essa espada Fora Aqui não tem Nenique Nenique Então Joguei lá fora Joguei lá fora Vai, ó Agora A gente vai ter que pegar O Rune Calma aí Fazer Rune Pera aí Deixa eu ver se eu tenho Ah, tem aqui Tem aqui Nem vi, velho Nem tava vendo aqui De boa Colocar assim E da hora Tá, agora eu vou ter que fazer aqui Um negócio assim Assim, assim GG GG, calma aí Coloca assim Coloca assim E GG Red Rune Red Rune E deu Aí agora Vamos 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 Venhamos Vai ser muito legal E pá Um isqueiro Eu tenho aqui Só que não pode ser, né, velho Ok, ok, né Eu tenho um isqueiro aqui Mas aí Vamos ver se pode Vamos ver se pode, vai Não, não pode, vai Deixa eu pegar o meu isqueirinho aqui Né, porque Tem que ser algo renovado, galera Tem que ser algo novo, né Certinho e tal Né Então não pode ser, né Bom, deixa eu pegar aqui Aqui, pá Fazer assim Fazer assim E deu Coloquei na forma certinho Como é que faz um isqueiro, velho Caraca E aí depois eu vou ter que fazer o Spell Parchment, né Não Spell Parchment não Falei até errado É aquele negocinho lá do Do Eu acho que é Spell Parchment, cara Peraí Mais um 21 Tá E o Spell Parchment Eu acho que é Spell Parchment Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado É Spell Parchment Vai, ó Aí deixa eu pegar assim Tá, eu vou ter que pegar Dois Nossa, encanto Nesse baú Caraca, moleque Eu sou muito confuso Em coisa de baú, velho Vai, ó Um, dois Um, dois Deu, peguei Ó, tem até uma coisinha aqui Papel Boa Gigi Agora é só colocar Este Este E este E deu Fiz a moça aqui Spell Parchment Né, mano Spell Parchment E agora é só colocar aqui no meio Que é Nossa Tive estranho E Ok Calma Custa quando sou de mana Mana Voz Mil De mana Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Galera Tem Tem um negócio Que escreve assim É Barra Amor Com Fica Acho que é alguma coisa assim Isso Que aí eu vou ter que colocar Essas coisas aqui, ó E Aqui também Acho que deu, né Deixa eu segurar aqui Putz, não deu muito certo, velho Mas de boa, tá Eu vou ter que testar isso Em algum mob Olha para mim Olha para mim Olha, olha, olha Pode não, pode não, pode não Ó Isso Parou, hein Parou, hein Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Isso Tá me ouvindo? Então eu morri, hein Caraca, velho Mas ficou da hora Tá, agora a gente Já pode usar ela A nossa magia duas vezes, né, velho Mas eu tenho enrolando muito Galera, que eu gostei do vídeo Deixa o seu like aí Vai ajudar muito para a divulgação do canal Com o prager desse vídeo E é isso, velho Nossa, nossa primeira mágica está feita E é isso, mano Valeu Falou Tchau Fui